Senhor Primeiro-Ministro, o Estado da Nação é este, não há tempo a perder. Não há tempo a perder e no fim desta primeira ronda de debate do Estado da Nação, julgo que o Estado da Nação será também, que não há complacência com a concentração no curto prazismo, no caso do dia quando Portugal tem todo o interesse em olhar para o seu futuro e pensar como pode utilizar a próxima década. Não haverá também benevolência para quem perder oportunidades nesta fase da história do país. Senhor Primeiro-Ministro, há pouco disse uma coisa que estou certo que foi um lapso e que assim terá a oportunidade de corrigir, quando mencionou que nem na ditadura se fez a reforma florestal que agora se pode fazer. Porque há um implícito nessa menção de que as reformas em democracia não sejam categorialmente uma coisa completamente diferente do que elas são na ditadura. Haverá certamente aqui neste hemiciclo quem tenha saudades das reformas que se podem fazer em ditadura. E já houve líderes na direita que acharam que era preciso suspender a democracia para fazer as reformas necessárias. Mas a arte das reformas em democracia, a beleza das reformas em democracia é que elas têm que ser feitas a partir dos olhos de todos os cidadãos, têm que contar com o sentido de propriedade de todos e portanto têm que ser vistas a partir de baixo. Assim, na reforma da floresta só funcionará certamente uma reforma da floresta em Portugal que seja feita a partir do olhar de quem tem, por exemplo, meia hectare de terreno, que está lá na sua aldeia de origem, às vezes a centenas ou milhares de quilómetros de distância, que só dá trabalho, que só dá despesa e que nós temos a obrigação de ter políticas públicas que ajudem a tornar rentável aquilo que é responsável.